Prepetruco mori malai mo Prepetruco malai mo Me reo de memori obido Me reo de me obido Me reenquei obori nenaido Niquei oronenaidome Pachecelo mori doce iyo Pachecelo doce iyo O reo de memori Petruski O reo de memori Petruski O reo de memori Petruski da iyo doce iyo A CIDADE NO BRASIL E o E o E o E o E o Amor, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.